Você sabia que a comunidade pode colaborar com a justiça no julgamento de crimes? Isso mesmo, o Tribunal do Júri oferece essa possibilidade. Pessoas que não são da área do direito podem atuar em audiências envolvendo crimes que chocam a sociedade. A princípio de qualquer cidadão hoje é maior de 18 anos. Algumas categorias normalmente são impedidas, né? É, casos policiais militares, policiais civis, membros do Ministério Público, membros do Judiciário. Os julgamentos do Tribunal do Júri são públicos e em Cuiabá são realizados aqui nesta sala. Qualquer pessoa, a partir dos 18 anos, pode assistir a sessão de julgamento. O Conselho de Sentença é composto aqui por sete jurados. Para condenação ou absorvição do réu, cada um dos componentes do júri responde a um questionário e deve manter sigilo absoluto. No qual aí eles responderão. Cada jurado recebe duas cédulas e uma sim e uma não. E durante a votação a juíza vai perguntando e vai passando. Os votos são secretos, ninguém vê. Então, é um dos mais democráticos instrumentos do Judiciário. Existem quatro tipos de crime em que o Tribunal do Júri atua. Homicídio, infanticídio, indução ou auxílio ao suicídio e aborto. E neste mês de fevereiro, entre os dias 3 e 28, 16 ações penais serão julgadas pelo Tribunal do Júri no Fórum da Capital. Um dos casos trata de tentativa de homicídio contra três pessoas da mesma família, ocorrida no dia 18 de maio de 2013, no bairro Três Poderes. Segundo o processo, uma discussão entre vizinhos por conta de um vazamento de água motivou o crime. O acusado, armado, invadiu a casa das vítimas e disparou contra elas. A lista com todos os acusados que vão a júri popular em Cuiabá está disponível no site do TJMD.